Full Head, aqui o apresentador é você, é você, it's you, ba-ba-ba-lu-ba, brothers, come on! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Frute de momentos inesquecíveis, no Vale do Sonho, hotel e eventos em Guararema. Música Superação é a palavra, o MC é o lugar. Inscrições abertas, faça a sua própria história. Música Olá TV Full Head, eu sou Felipe Almeida, apresentador do programa Circulação e colunista do Jornal Diário. E hoje estou completando 30 anos de idade numa festa intitulada Neon Party. Uma festa que estou convidando aqui, mais de 100 amigos, 100 parceiros, 100 pessoas que me acompanharam nesses 30 anos de vida, família, amigo, todo mundo. Estou muito feliz, quero agradecer a presença de cada um de vocês que esteve aqui na festa. E olha, muita coisa bacana que você vai ver agora aqui na TV Full Head. Música E aí galera da TV Full Head, eu estou aqui acompanhando a Neon Party, a festa que está comemorando os 30 aninhos do Felipe Almeida, que é meu amigo, queridíssimo, e eu tenho só a desejar para ele muitas felicidades, porque para mim ele é um exemplo. E assim como vocês, eu quero curtir o melhor dessa noite. E aí Felipe, 30 anos, a gente já está aí junto como sócio no programa Circulação, já vai quase 10, né meu filho? Queria te desejar toda a felicidade do mundo, você é um sócio ali esforçado, que me ajuda, e eu estou fazendo a minha parte aqui hoje também, te ajudando aqui a gravar com seus parceiros dessa festa maravilhosa. Parabéns, muito sucesso, muita saúde, e que Deus continue te iluminando, né? Fazendo de você esse cara aí bacana. Gente boa. Abraço. Hoje é uma noite muito especial, eu conheço o Felipe há mais de 10 anos, acompanhei toda a trajetória do Felipe, sempre fiz as festas do Felipe, e hoje estou participando dos 30 anos dele. Felipe, um beijo no coração, você sabe que eu sempre torci por você. Parabéns. Aplausos. Bom, Felipe, mais uma vez estar aqui com você celebrando os seus 30 anos e ao mesmo tempo acompanhando a sua trajetória profissional, para mim é motivo de muito orgulho. E hoje aqui a festa está maravilhosa e é mais um sinalizador disso, do sucesso que você sempre imprime em tudo aquilo que você faz. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de ser seu amigo e agradecer também por estar nessa festa maravilhosa. Parabéns, meu caro! Eu quero agora, de todo o coração, deixar um super feliz aniversário para o Felipe, esse momento de 30 anos. Felipe, muitas felicidades para você, tudo de muito bom na sua vida. Beijo! Sobrinho muito querido, muito profissional, muito capaz e competente. Deixo aqui um felicíssimo aniversário a ele e que a carreira dele só está iniciando. Boa sorte, tudo de bom, muitas felicidades. Sua festa está ótima! Eu sou o Felipe Almeida, desejo a ele tudo de muito bom, felicidade, saúde, mais importante e muito sucesso na carreira. Ah, meu filho de coração. Quero dizer que essa festa está um arraso, tem gente bonita, a comida está maravilhosa, o som está um luxo. Eu acho que tudo combina com ele, ele é muito querido, eu desejo para você toda a felicidade do mundo. Amamos você e você sabe disso. Um beijo, meu coração. Música Filipe, parabéns pelos seus trintão, que você seja muito feliz, continue sendo essa pessoa incrível. Um beijão! Oi pessoal, nós somos do Biquíni Cavadão e aqui na Fullhead o apresentador não é o Biquíni Cavadão. O apresentador é você! Música O Nudera Estética trata suas formas reals. Inovação, elegância e beleza são itens fundamentais para quem gosta de moda e belos acessórios, peças sofisticadas. Conheça também a linha masculina e infantil, Karen Camargo, no Boulevard Alabasse. A Escola Técnica Mojiana tem 11 cursos que atendem as necessidades do mercado de trabalho. Maior índice de aprovação. 90% dos alunos que se formam na ETM conseguem emprego na área. Estude na escola que é top de mercado. ETM, a melhor escola técnica da região. Venha nos visitar em nosso novo endereço, rua Tenente Manuel Alves 636, telefone 4728-5100. Música 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 Música